Uou, 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 uou Eternizando o sabotage o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eternizando o sabotage o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou Solta a vida em flow Peste pra cima não como se fosse o canão Mas pega vai passar, eu acho que não Então pega sua visão que o bagulho é diferente Eu vou tão sempre com a ideia que é sempre mais à frente Vou botar você vivo abaixo no calabouço Vou mostrar que hoje cê vai morrer e começa pelo pescoço Mano, cê sabe, hoje tá osso Mas sabe muito bem, parceiro, na rima aqui é com esforço Eu fiz isso com gosto, fiz tudo com argumento Mano, cê sabe que isso aqui pra mim sempre é um triplo Mano, 45 até tô um pouco enverrujado Mas calma, mano, que na sua rima aqui é aço, pô Entende, mano, cê sabe que essa eu quero Mano, cê sabe, aqui na rima eu não tô sério Cê sabe muito bem, na rima será esperto Na rima cê sabe, vai morrer porque vai ter um pé Tem ruim, então pega a visão Na rima você é cuzão Entende, mano, cê sabe que essa daqui é a subversão E vem, uou, 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 uou Só pra quem que for Só que seu ataque foi fraco, esse que é improvisado Mostrando pra geral que seu verso está errado Mas novamente, olha como você tá errado Você pisou aqui, mas cê sabe que tá eliminado Cê falou que é o tempo, mano tá ligado Esse verso é foda, cê tem que ter me ouvido Mas olha como eu falo perante o improvisado Cê pisou nesse tempo com o início abençoado Mas a sua rima sempre pensando aqui Mas olha como eu falo cê sabe no dia-a-dia Mas essa que é minha alegria Me joga no fundo do poço Sua samara volta em sete dias Mas é isso que tá ligado com as palavras Hoje você pegou, pois a sua rima é fraca É vazia de tudo, mas cê sabe no talento Você acha que é bom, mas cadê o seu exemplo? Cadê o seu ataque? Cadê o seu freestyle? Falou só morota porque aqui foi uma verdade Mas quero te falar porque aqui não pode parar Cê batou de frente comigo e hoje vou final apanhar Barulho pro primeiro round, ei! Por ordem de quem começou o barulho pras irmãs de Craig Gangue do Senhor Omar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ei, praxe gol Gangue do Senhor Omar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Bem morrer ou vai zerar Eu sou diferente, eu não sou um discípulo, que vou brigar sempre com a sua fé, pois eu boto fé na sua fé, você bota fé na minha fé, eu não sei, mas no momento que a gente batalhar, eu mostro pra geral que aqui eu só sei que vocês são o rei, dessa batalha eu vou te caçar, sabe que se agora você for até vazar, em duas oportunidades, você falar assim e também apanhar, sabe que essa corpidão, eu não sei, na verdade eu só conquistei, porque esse trem não é meu meu parceiro, se você falar sabe o que vai ser, você amende, mas eu digo pra você que você é fraco, no momento humano você tá errado, acha mesmo que você tem uma questão, para a minha rima comigo, eu não tá ligando o tempo pro cuidado, pois falei de questão, eu faço questão sempre da sua presença, mas se você faz rimar, você vai dar meu chapa, por favor, faça o símbolo excelência, ainda como que faça, no momento você vai responder, se você responder, não se aperta. Eu não deixava, 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 eu vou, vou! Que amigo será, mano agora na moral é sem caô Na moral você tem que mesmo ter um curso Porque não é professor, e muito menos se fosse Mano, tá ligado que você é cuzão Se você fosse um professor, estaria na outra E sinto que não passa a visão Isso que é diferente, cê tá vendo mano que você é postal E se passasse a visão, tava errado Porque na sua mente nunca teve grau Isso que é diferente, tá ligado que você é cuzão Já que eu falei que você é um professor Tá precisando de mais uma graduação Barulho pro segundo rodo Tem mais gente, certo? Barulho pro segundo rodo A ordem de quem começou Barulho, trações de Megamente Vem, vem, vem Vem, vamos 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 É tipo assim, sem fé Cê sabe que essa é a virtude Eu nunca pusei com a fé Eu sempre ponho lá na atitude Sabe qual é a diferença? Doi, me sinto que só pensa Quando eu trago outra coisa Eu trago eficiência Você tem ciência, mais deficiência, mas você sabe que você só perde Como eu vou falar, porque isso aqui é uma verdade Você pode vir até com a sua deficiência Mas pra ganhar de mim, pela sua fé, tenha um milagre Mas calma, mano, que você não destaca um milagre Pra que ver, porque pra mim isso não é nada Isso que é diferente, pra mim isso é prepotente Na rima, mano, fala sério e não abre seus dentes Não abre seus dentes, porque eu não sou um mentista Já que quando eu vou em massa, sabe, filho, artista Mas comigo eu vou dizer que hoje você apanha A sua fé não move nada, a minha morte montanha Você sabe muito bem, esse verso é máscara e cheque ser boçal Mas você sabe muito bem, na rima essa é a arte Já que você é bendito, eu tô tirando essas caras Essas caras, mas você que é a cara, tô aqui Mas olha como eu vou falar, porque isso aqui é instrumental Perdeu essa batalha, não tem potencial Você é essa grande em mim, liga aí pra sua calma Que rima a fé é da desgraça Só pra rapazero, na rima a ser ultrapassa Mas não cê sabe, na moral aqui cê nem faz arte Já que doce é o dedista, morte, o sorriso e o calgate Bogate, bogate, hoje eu sou riso, crack Mas olha como eu vou falar, porque essa fita não pode par Olha aqui, aqui eu vou te matar O beat nunca é detrógeno, no chiclete eu falo... O que é isso? 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 BYeah! Saber os seus animais Na rima cê tá ligado que cê tá tomando pão O que é foda? Eu deixo que errar essa porra normal Calha com muito, eu vou falar sincalima de baracul E novamente olha o Pafu Eu não tenho uma derrota lá aqui no Magalú devendo谢 quem começou os barulhos todos!